o meu pai é forte nos placos me deu um carro 18 mas olha só não vem falar que eu não mereço tá já ouviu falar na revolta do condomínio e playboy se achando no carro do estortilheiro johnny convida 10 essa já virou ino não tá daqui só queimando do marroquino já ouviu falar na revolta do condomínio e playboy se achando no carro do estortilheiro johnny convida 10 essa já virou ino não tá daqui só queimando do marroquino só depois de verdade eu nem me pego do bagulho mandaram aqui para tropa 12 minutos de fatales para dar replay tá da hora vamos ver essa brincadeira aí e o bairro como é que é do bagulho meu mano eu sou cruel eu vou amassar o leu você é só que esse estão investindo pela o chab fires hasn't used for the man a meantime já você vê que eu protegen gevenAh você ver a inicreto é só que tem que estar bom e não tem que ir mas alguém que está em tudo marcado um Vou te mostrando como é que é do bagulho, mano, na parada, depois que eu bater em você, ele vai te ensinar a passar delineado na cara. Fazer delineado na cara, mas quando é esse tempo que você treme, você dá mais uma gaguejada. Falar passado delineado na cara, que eu me concentro! Passador delineado na cara pra ver se essa rua está um pouco de interno. Tchai 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 din gá kagaga gaguejou. Só que que memoir memo, Milk말omika Se no beat ele encaixou. Ga 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 gaguejando nos free, gaguejando Eu mato, mato, mato meu MC! Esse aquina é o xamuel Só que na sua frente é o Neo. Então vamo igualar esse jogo pra ver se você vai cumprir seu papel Já que essa é minha última rima, vou falar com a Aúl seu deboche Porque ele vai ficar bolado se eu falar que esse ano eu tenho um filho de coroche Tem um filho de coroche? Eu tenho um filho de coroche e você não vê Conseguiu entrar pra Main Street porque tá mamando o beijinho Olha na favela de Iná, só no último volume Vai lá babar o ovo do oroche porque babar ovo é o seu costume Vai lá babar de nove, vai se bater no punel Olha lá babar o ovo do oroche, marar seu garganta o ovo de Samuel Vai lá babar o ovo do oroche, vai lá babar o ovo do oroche Vai lá babar o ovo do oroche, vai lá babar o ovo do oroche Decreta sua aposentadoria Quando eu nasci minha mãe falou que ela foi a melhor luz que ela já teve na vida Peraí, aí meu mano, é simples é que aqui na favela A sua mãe te deu a luz e até hoje você não pagou uma conta de luz pra ela Antigamente eu não tinha dinheiro nem pra minha passagem Você fala que eu não pago uma conta, deve tá de sacanagem Eu batalho o dia inteiro, tenho mais de 700 troféus Não pago conta, eu pago a casa, pago alimentação e ainda aluguel Você paga aluguel da mamãezinha, até porque na minha casa não tive pai Você paga o aluguel, você paga a conta de luz e na batalha tu paga o pau do carai Você tá entendendo? Paga o pau, você tá entendendo? Tô te matando e tô vendo, ele é tipo uma farmácia Paga muito pau, pague menos Toda vida tem um motivo Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho vó Eu sou o único familiar vivo Já vem daquela lua que brilha no céu Hoje ela vai pedir tua cabeça de troféu E não tenta, não nega Tô, 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 tô A resposta vai escolher minha procura Escolheu, sentiu a procura Eu procurei a paz e veio a tortura Eu subi meus sentimentos com minha atadura E percebi que a salvação do mundo tava na cultura Aê! E mais de bomba E mais um dia aqui vai estar com raro O estrou de pano e o nome aos pano Atragado e no quarto agora são dias E os dias vieram o anjo E assim eu vou Viu prazer pra dar um guri Só que eu não disse sim Eu disse que tudo dura E eu não queria ter um fim As vozes pediram muita coisa sim Só que eu gritei com as vozes Até ela tem medo de mim Você coloca que dentro da mente Tem um anjo e um demônio Hoje eu faço um freestyle Não garanto que eu uso meu nome Não concordo contigo Dentro da mente Tem Deus e o diabo Só que só vai vencer mais um lado Que você vai se ver alimentado Uai! As vozes falavam pra você matar o guri A que se pobrezia Não era você que falava Que quem ouve voz Faça por esquizoteia Eu não posso por esquizoteia Por isso agora você é sequela Sabe o que eu fiz quando as vozes falaram comigo? Eu tentei bate-volta com elas Por isso eu peço Cala no trem Cala! Tava rindo ali sozinho Na frente do meu post Com a calma do grafite E o flow do Barreto Raiva do JP Por isso ouviu argumento De todos os MC Um Frank sem vagabundo Com o melhor de cada um Eu fiz melhor que todo mundo Já que esse cara é fraco Não tá pronto para a guerra Já que você é o Frankenstein Arranco todas as peças Falou de outro MC Só que na minha frente treme Pra ser o melhor Só faltou as rimas da KM Aê! E agora mano Você entende? Por que mandou mal? E pra você ser o Neo Faltou trem de estadual! Uau! 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 E pra mim você é fraco Por isso que você é burro Tudo que você fala Pra mim não é um insulto Vou ganhar KC que estadual No futuro Fazer o meu respeito Falta só ganhar o justo Então, no presente Você respeita quem ganhou E você cala sua boca Porque nem participou Agora você entendeu Quem é o melhor de SP Né meu? Já matei seu filho E o próximo é você Uau! 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 Hoje eu mato esse cara Sai furado e goquejo Tipo nacional e não ganha Paga putz e ter beijo Pra mim ele é um tabaca Hoje eu te mato seu cabaço Tipo o GMC frustrado Que sou orgulhado pra casa Tipo nacional é uma coisa Paga putz e dá um beijo É isso que ele fala aqui Pra ser o desejo Então quem nem foi Na rua Que é o que? Não paga putz e nem dá beijo Então a puta é você Paga putz! Paga putz! Uau! 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 Realmente você deixou a casa bagunçada Eles procuravam um novo pai Eles procuravam um novo dono E agora você me dá sono Você deixou esse império casir E agora esses reis assumiram seu trono Então agora a mano você cai Esse aqui é meu império Esse aqui é meu império E você precisa ter 50 títulos Pra ganhar de mim é o critério Aí! Calma! Faço meu crime Presta atenção Porque eu faço verso Pra distrair Sinceramente Vocês vivem muito de si Essa bagunça Transformou as folhas de segunda-feira E salário pros MC E salário pros MCs E salário pros MCs E salário pros MCs Quando o pai é um bosta E só faz bagunça A responsa Sempre vai sobrar pros filhos É! 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 Amarilha Mendonça Nós nem é amigo da onça Nós é pai de verdade Nós ensinamos filho Como resolve a responsa Rei do tanque E você não se acostuma Rei do tanque Rei da aldeia Rei do coliseu E o rei de porra nenhuma Vem girar Vem girar Eu quero que se foda Quem é o rei da aldeia Do tanque E o do coliseu O grafite é a prova viva Que isso é a ascensão do plebeu E você não entendeu Porque pra mim Você não é o inteligente Pode ser o rei lá Do mainstream O rei do bombeco Tá aqui na sua frente E essa aí foi da hora Eu por quê? Quando eu o ataquei Eu já pensei Que ele poderia responder Isso o grafite Mas eu pensei ao mesmo tempo Que o grafite Ele não ia responder Mas o Neo Como um puta de um jogador Que ele é Ele respondeu Que o grafite Não ia responder Depois quando acabou a batalha Eu tava conversando lá Eu até falei um bagulho Eu falei Caralho É mó filha da puta né Então eu respondeu o bagulho Que o grafite Eu tinha certeza Que não ia responder Aí ele falou O quê? Eu falei o bagulho Do rei do bombeco O grafite tava do lado assim O cante também O grafite falou Caralho É papo reto Eu respondi Não que não tem bagulho de rei Ah eu falei Tô falando Eu sei como é que o grafite joga Só que o Neo Bem jogador Não deixou a resposta Passada aí do bombeco É tipo Fala Só tem bagulho Pede pro rima calmo Eu tenho avalanche De que adianta rima calmo Se você não tem punch A minha calma com certeza te assassina E você perde na mesma velocidade Que você impede Eu grafite quando eu faço um freestyle Teu sangue na minha parede Vai ser minha obra de arte Obra de arte o caralho Hoje o sangue pinga Você tá fudido que essa cidade é cinza Você é o grafite Hoje eu vou te matar O auge da sua carreira É um gol de calcanhar É gol de calcanhar E eu vou te matar Foda-se a cidade cinza Eu já nasci um pasquear Extremidade de mano Agora eu senti as dores Eu pinto essa cidade Usando todas as cores Só que tá ligado Que a minha cor é liris E se ele é cinza Hoje eu trouxe o arco-íris Por isso mesmo Aqui sem estorbo Você tira a cor da sua cidade Eu venho buscar ela de novo Arco-íris Só que é o pior Eu vou tirar o arco-íris De dentro do seu olho Você entendeu Que essa que é minha rima Eu tiro o arco-íris E furo sua retina Só que você tá fudido Você só tem mamata Como é que você tira Se minha pupila dilata Aê Tá ligado Esse é o aconte Vai dilatar mesmo Que eu sou o guerreiro da noite Só que cê é maldade Eu sou sincero Não é porque você tem pupila Dilata Que faz homem de ferro Cê é maldade mano Eu já tô percebendo Só dilatou com doce É o teu mundo derretendo O que que eu tenho O que que eu conquistei Com essa cara feia Eu tenho doze aldeia Tá ligado que o bagulho tá louco E sua rima pra mim foi uma bosta Tudo que eu conquistei fazendo rima Você não ganha com essa casa de aposta Como que ele ganha mais do que o Prado Olha o que ele quer falar Sua rima não é rara Se todo mundo puxar Tem vídeo no Youtube Eu ganhei 20 mil Bateiro na sua cara Olha o que cê quer falar Foi meu coeriria Tá ligado que você não arruma nada Antes de divulgar a casa de aposta Eu fui a maior aposta da casa Tá ligado que a Globo não mostra Tô fazendo rima aqui Tá ligado pra te tripa Que tu não vai ter feri Ele falou que a Globo não mostra Eu removo Eu batendo no Prado na ideia Vale a pina vir de novo Eu tô na sessão O dinheiro enche a barriga Vazio o coração Foda-se Eu não limpo pra nada Eu tô de bolso cheio Coração vazio E as contas de casa tá paga Coração da minha mãe tá cheio Meu coração é o mais vazio de todos Eu não posso suporco Porque o meu ouvido tá sempre lotado De papo os filhos dos outros Tá queixou porque amigo Já tô na batida Seu coração já tá vazio Então vou preencher ele de vida Suas contas tá paga Da hora Não fez mais do que ser papel Hoje eu vou ganhar na aldeia Aí mãe Vou pagar o aluguel Sensacional E até as palmas de geral Dá uma baixada um pouco no beat que eu aumento o nível aqui de verdade pra bater nos dois Trapa da Ventes Não importa você é um elemento Não adianta não é contundente Hoje eu vou tirar os dois da minha frente Porque essa é a final BDA 360 Do barão e Tavinha os dois caras que te aposentam O bicho não atrapalha pra quem vira um com ele Vai ser o Russell, hip hop, grafite em parede Ou seja, você vai sair furado Tropa da Ventes Não enxergue a tropa Enxergue o soldado É, enxergue o soldado no momento Você é tropa da Ventes Eu sou tropa dos ventos Eu sou como um tornado Que causou essa guerra Tirei o tubarão da água Pra vir te matar na terra Ele me matou na terra Meu amigo Eu quase não vi nenhuma batalha dessa edição, tá ligado? Te falo Via do Magrão e o Prado Primeira fase do Magrão e o Prado Foi legal Essa eu vi A minha eu não vi, mas eu rimei Então tem mais ou menos a noção E só Te falo Móis do Pocão Colava na aldeia Móis saudade da tia da bebida Móis saudade dos cria Tá ligado? Te falo Eu fiquei bolado de ter caído naquela lá Pro Neo e pro Grafite Ó, valeu 2x0 Jurado deu vários 2x0 Mas pra nós, não Eu tô no time Não tem como O Mota ainda ama o canto de paixão Também me ama, imagina Caralho, bagulho doido Caralho, muita punch Tipo, fala Aquela batalha do Rio no Grafite Eu já não vi, não Não sei se onde foi Mas legal O Grafite é porradeiro Tipo, fala Coopilhante da hora Muita rima Muita punch Muita vibe Tá ligado? Aquele round aí O terceiro round Meu com o Neo Não foi um dos melhores Das nossas batalhas Tá ligado? Mas ao mesmo tempo Foi um dos rounds Que nós mais jogamos Tá ligado? O jogador O jogador também Falando que o pessoal Queria escutar Sabendo jogar com a plateia Perdi o tempo Mas acertava punch Tipo, fala Mas ele e esse round também Não é o vagabundo Não ganhou a batalha No paraímpa Se eu ganho esse paraímpa Ele tava fudido Porra, te falo Da hora Gostei Copilhante bolado Te falo Rapaziada Veja o que vocês acharam Tamo junto misturado Não tá feio Comenta brava Não agrava aquele ré Que tinha todo nosso Tá ligado Tê Tê